É, eu achei sim... Pedroma 26 BVW falou quando a Bibis vai fazer RP com o Biru, hein? Deus me livre. Nunca. Que tal? O Biru me odeia. Ah, Chuchu! Não consigo conectar agora. Será que consigo aqui? Como é que ela tá assim? Voltou! Voltou! Agora sim! Bibis é minha sobrinha de Hollyplay. A pior, inclusive. Ô Biru, eu vou voltar pro Hollyplay, mano. Eu espero muito fazer um conteúdo com você, cara. Sabe? Um RP mais família e tal. Não volta, por favor. Vou voltar. Vou voltar. Bora jogar? Ria e replay! Tô fazendo react, mano. Me dá um cargo no seu Discord. Não. Zoeira, depois eu dou. Calma aí. Vamos ver se... O que o Biru tava aprontando? O que ele tá fazendo ali, cara? Cara, a cantada foi o seguinte. Eu não posso mais mostrar a tela, porque ela mandou o número dela. Mas a cantada foi o seguinte. Eu falei assim. Dei match e falei assim. Boa noite. Aqui é do Detran. Você está recebendo duas multas. Uma por exército de velocidade nos meus batimentos cardíacos. E outra por atropelar o meu psicológico com a sua beleza. Ela... KKKKK. Boa noite. Como eu faço pra pagar essas multas? Foi criativo nessa, hein? Eu amei. É o KKKKK. Tem três métodos. Um, o Pix. Dois, o boleto. E três... O link da música e o tempo. Qual é, mano? Tu não é o... Não, não, não. Tá ligado? Não, não. Ela... KKKKK. Cara, por essa eu não tava esperando. Me chama no ato, por favor. Quero muito te conhecer. Não. É FIC. Você tá aqui. E o número? E o número? E o número? E o número? É FIC. Mostra o perfil dela de novo. Deixa eu ver se eu consigo abrir o perfil dela, mano. Acho que não consigo. Se você cortar tudo, cara. Se você cortar tudo. Algum chat. Mas aí, tipo... Você não conseguiu um número fazendo isso, mano. Dá pra fazer isso? Impossível. Como? Vai ali na setinha ali na esquerda, ó. Lá em cima, lá em cima. Aqui? Aí. Aí clica no número. Aí apaga ali na direita. Tá vendo ali, ó? Aqui? É, apaga. Ele conseguiu mesmo. Aí dá um enter. Biro, aulas. Não, não. Você deu uma... Calma. 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 Também, né? Não pode... Não pode... Tipo assim, dá enter? Eu acho que tem que dar o enter. Vai tirar o atraso. Boa, Virão. Foi assim. Ensina, por favor. Vai viver, irmãozinho. Vai ter F12 só. Não, não vai. Vai ter que ser naquela tela lá mesmo, mano. Vai viver. Agora, Virão. Clica ali, ó. Vou usar com a mãe do meu amigo. Não, acho que dá pra fazer isso aqui, ó, ninja. Pronto, aí, ó. Não, mas se você clicar no perfil dela, vai sair a conversa. Ali em cima. Aqui? Aí, ó. Ah, pode pá. Mas aí, se você fechar isso aí, eu acho que vai aparecer a conversa. Tá, foda. Deixa assim, Virão. Mas cuidado, hein, mano. Deixa no engote aí. Não, tá só. Cadê? Eu quero ver, eu sou curioso. Esse é o perfil dela. Caraca, caracadíssima. Só na cara, rapaz. Boa noite, Cairo. Lá no Camara, que eu tô bebendo à vontade. É porque não era calvo. Eu nunca fui calvo. Tipo assim. Tá ligado? Pegou na bela cache. Tá ligado? Dentro. Tá mostrando aí, Virão? Tô mostrando. Parece a Pachequinha. Cara, nada a ver. É, Viru. Não posso falar muito de você não, mano. Que nem como te zoar. Ela te desmonta muito, Oscar. Desmonta assim. Das grandonas que o Viru mais gosta. Viru tá vazando. Sou a famosa cheia de marra que dorme com um monte de ursinho na cama. Na real, tenho 18 anos. Olha, é na trave, hein? Virão, soube muito, cara. Papo reto. Você zerou, hein? Segue a calma. Mano, sério. Revejam esse vídeo aqui. E quem tiver Tinder, tenta usar pra ver se dá certo. Ou os SK? O SK é o fanático do Tinder. A gente fica no Discord o tempo todo, ele passando as minas no Tinder. Live diário de Tinder? Sério? Eu vou começar a acompanhar pra ver se os dons... Vou ver se funciona. 100 bits pra eu comentar lindo meu amor na sua foto. Qual que é o seu... É Pezote? Qual que é o seu treco? Pezote? Pezote. Pezote. Opa. Cadê? Aqui. Feio. Obrigada, viu, mano? Pelo... Pelo... Pelo 100 bits. Tamo junto, viu? Pezote. Nóis. Faz bibis também. Seria da hora. Pô, Biru. Eu tô suave de Tinder. Entendeu? Assim. Tô de boa. Não tenho essa moral, não. Eu faço a live por você. Não. Por... Com você eu faço esse carro. Mas, tipo, usa o seu Tinder e você... E você cria o seu conteúdo. Quer dizer, eu crio o meu conteúdo através de você. Só conteúdo. Não, não. Não. Tô de boa. Tô de boa. Por que... Ah, mano. Agora vai aparecer vídeo do Biru toda hora. Aproveitar que ele tá aí. Tá escutando? Vocês escutam quem tá falando a música? Eu, hein? Pausa. O complicado seria alguém da Match em você. Trus. Mano, eu iria congestionar o Tinder. Entendeu, mano? Eu iria congestionar o Tinder. Entendeu? Por isso eu tô de boa. Eu não quero causar um problema no aplicativo. Entendeu? Aguenta aí. Vai ter duelo. Voltei que porra. Simplesmente Biru competindo com o seu vizinho do rock. Não tem como competir, ô Biru. Aqui você ganhou. Tô na TV. Pô, esses dias eu tava na academia, né? Eu falei pra vocês que eu tô treinando, tipo, ouvindo só funk pesado, né? Pra poder criar ânimo. Eu escutei essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Nossa, eu não lembro o nome. Não, tia quieta. Não vou pôr essa daqui. Eu vou levar a ban. Tchau, tia quieta. 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 E aí